Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Gente, hoje eu estou trazendo para vocês um vlog aqui limpando os quartos, gente. E peço a vocês que não são inscritos ainda, que se inscrevam aqui no canal, toquem no sininho para receber todas as notificações, compartilhar esse vídeo aí com os amigos, com a família de vocês, tá bom gente? Deixar sempre aquele joinha aqui para mim, para fortalecer aqui o canal, para o YouTube poder divulgar aqui o trabalho, tá bom? Agradeço muito de coração, tá gente? Então, ligadinho aqui para vocês verem eu limpando aqui os quartos, tá certo gente? E aí E aí E aí Gente, esse é o meu quarto que eu estou limpando agora. E vou mostrar aqui um segredinho para vocês, para vocês que são baixinhas assim que nem eu, sabe gente? Que não tem aquela altura para alcançar, limpar o móvel. Aprenda aí comigo o meu segredinho aqui, como é que eu faço para limpar aqui o móvel, tá gente? Fica aí só observando. Música 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 E aí E aí gente, aprenderam como é que faz? Música Então esse é o meu segredinho, quando eu quero limpar aqui aquele móvel ali que eu não alcanço do chão Aí eu subo em cima da cama e limpo. Então para vocês que é assim baixinha que nem eu, gente Esse é o meu segredinho, eu estou ensinando para vocês fazer aí na casa de vocês, tá bom? Estão gostando aqui? Música 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 E aí gente, estão gostando? Agora acabei de arrumar a cama de Sabrina Agora eu vou arrumar aquela outra ali, para barrer e passar pano Então gente, se você estiver gostando aqui, você já aproveita e deixa aquele joinha para fortalecer o canal, a nossa amizade, tá bom meus queridos? E vamos limpar esse quarto Música 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 Já varrei, gente, os quartos Agora eu vou passar pano Então fica aqui ligadinho, não saia daqui, tá bom gente? Seja o vídeo todo, deixa aquele joinha Para não perder nada, tá? Que agora eu vou passar pano aqui nos quartos Música 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 Então gente, já terminei de passar pano no meu quarto Agora eu vou passar aqui no de Sabrina É pequenininho os quartos, gente De repente eu termino de limpar ele Então fica aí, se chover de todo Pra não perder nada, tá bom gente? Eu vou aqui limpar esses quartos Música 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 Então gente, já limpei aqui o meu quarto Tá assim ó Depois de limpo Já barrei, já passei pano Como vocês viram E agora deu uma decoradinha E tá assim ó Agora vamos ver o de Sabrina E o de Sabrina Gente Ficou assim ó Espero que vocês tenham gostado gente Da limpeza aqui nos quartos Que eu gravei pra vocês com muito carinho Então esse é o vídeo de hoje Limpando aqui os quartos E fiquem todos com Deus Um beijo no coração de cada um de vocês Tá gente E agradeço a cada um de vocês Por estar aqui comigo Assistindo meus vídeos E até o próximo vídeo Se Deus quiser gente Um beijão carinhoso No coração de cada um de vocês Um beijo no coração de cada um de vocês